Pessoal, parece que Daman, eu passei só um dia aqui, foi só ir embora ou só voltou Olha as residências onde o pessoal mora Parece que a gente tá num filme, né? Aqueles filmes, aquelas novelas da Record, né? Olha só o pessoal que tá fazendo hoje E olha essa mesquita isolada aqui, como é interessante Ainda mais E as moradias Aqui, pessoal, a gente consegue ver algumas imagens Com o sol, né? Depois de tanta chuva Pessoal, o país fica no meio do deserto A Rábia Saudita, lamentaramente, é o país que tem mais deserto que eu já vi A Rábia Saudita, lamentaramente, é o país que tem mais deserto que eu já vi E a gente consegue ver algumas imagens